Fala pessoal, tudo bem? No próximo dia 14 a gente vai ter um eclipse anular solar que é um dos eclipses mais lindos de ser visto, que é quando a lua passa na frente do sol e deixa aquele aro de fogo ao redor da lua, que é uma das coisas mais magníficas de ser vista e mais raras também. Esse eclipse vai poder ser visto aqui do Brasil, mas algumas regiões vão ter o privilégio de ver a anularidade total, que é uma das coisas mais lindas que tem. Se você quer saber como que vai ser na sua cidade, hoje eu vou te trazer um site que dá pra você pesquisar e ver como que vai ser esse eclipse, se o horário começa e termina, qual a magnitude e tudo mais. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Bom pessoal, antes de eu entrar no celular e mostrar pra vocês como que vocês fazem pra fazer essa pesquisa, é importante você se proteger quando você vai assistir um eclipse solar. É um evento tão raro que as pessoas costumam olhar pro sol e muitas vezes sem proteger e isso pode causar sérios problemas de visão. Então o que você não deve usar pra poder assistir um eclipse solar são óculos escuro com filtro V, negativo de foto, raio-x, olhar o reflexo, por exemplo, em uma vasilha com água. Tudo isso você não deve fazer porque isso pode causar sérios problemas na sua vista. E principalmente não olhe diretamente pro sol, porque como esse eclipse não vai ser total, vai ter ali um anel de fogo, isso pode causar sérios problemas na sua vista, tá? A dica que eu dou é você usar essas lentes de máscara de soldador. Olha só, essa aqui, tonalidade 12, mas é importante você usar a 14 caso você encontre. A 14 é bem difícil de você encontrar, caso você não encontre, você pode usar a 12, mas use com um pouco de mais de moderação do que você usaria com a 14. Até a 14 não é indicado você ficar o tempo inteiro olhando pro sol, você olha, vê um pouquinho e para, e com a 12 principalmente, caso você não encontre. Outra coisa importante também é você montar um escudo, olha aqui, eu montei esse aqui com uma placa de papelão, né? Coloquei a lente aqui no meio e coloquei uma fita e pronto, porque isso vai ajudar você não olhar diretamente pro sol, né? Imagina, você tá tentando achar o sol aqui, olha direto pra ele, não vai ser legal, vai causar algum problema, então não faça isso, tá? Outra coisa também é você não apontar a câmera do seu celular diretamente pro sol. Muitas pessoas vão acabar queimando o receptor de imagem do celular por apontar diretamente pro sol. Então não faça isso, não vai perder o seu celular à toa, tá? Agora vamos lá pro celular que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir visualizar esse eclipse aí na sua cidade. Bom, o site que nós vamos usar é o Time and Date, o link pra você poder acessar ele tá aqui na descrição. Então clica aqui, você vai lá pro meu site de lá, você vai ser mandado aqui direto pra esse site, diretamente na parte de eclipse. Quando você acessar aqui tem vários outros eclipses que você pode ver, eclipse solar, eclipse lunar e tudo mais, mas o que a gente quer ver é esse aqui que vai acontecer no dia 14, né? Que vai acontecer daqui a três dias. Então pra você poder acessar, você clica aqui em 14 de outubro de 2003 anular solar, beleza? Então você vai entrar na página. Pra saber como que vai ser o eclipse aí na sua cidade, aqui nesse campo de busca em cima você vai escrever o nome aqui da sua cidade. Então no caso aqui, olha, eu vou colocar Ouro Fino que é a cidade minha aqui. Então coloquei, eu vou encontrar ela aqui, ó. Tem várias Ouro Finos aqui, mas a minha é de Minas Gerais. Selecionei, ele então vai trazer aqui pra mim informações de como que vai ser o eclipse. Aqui eu tenho uma imagem de como que vai ser a visualização da minha cidade nesse eclipse. Então tem aqui o sol ou a lua vai passar em parte do sol. Não vai dar pra gente ver aqui total, aqui na nossa região. Vai dar pra ver só um pedacinho, fica parecendo o Pac-Man aí, né? No sol. E tem aqui como que vai ser, qual o horário e tudo mais. Então se eu ler aqui, ó, em Begins, né? Que é o início. O eclipse vai começar no dia 14 às 3h38. E o Ends, né? Que é a finalização. Vai ser às 5h51 da tarde. Então a gente vai ter 2h03min aqui de eclipse. O ápice, que seria essa parte maior, ele vai acontecer às 4h49. Então nesse horário é que a gente vai ter a maior magnitude aqui de visualização. Mas se você mora no Norte e Nordeste, eu tenho uma notícia pra você. Olha, eu vou mostrar aqui pra você Natal no Rio Grande do Norte. E lá a gente vai ter anualidade total. Que é a visualização máxima desse eclipse. Olha que legal. Então vai acontecer mais ou menos por volta do mesmo horário. O início. Então 3h29min. Com o final às 5h13 da tarde. Mas às 4h45min vai ter a magnitude total dele. E vão ter 3 minutos e 37 segundos de anualidade. Que é essa parte quando o Sol vai estar totalmente tampado. Só com aquele aro em volta. Isso aqui é magnífico. É raríssimo de acontecer. E quem mora no Norte e Nordeste está privilegiado com isso. Então quanto mais ao Norte do país você morar, mais você vai conseguir assistir esse eclipse. E quanto mais ao Sul, infelizmente menos. Quem mora, por exemplo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vão ter visualizações mínimas. Por exemplo, eu vou colocar aqui Florianópolis. Para vocês terem uma ideia, Florianópolis lá em Santa Catarina, olha só. A magnitude vai ser bem mínima, né? A Lua vai passar em um pedacinho ali bem pequeno. Então pesquisa aqui. Veja como vai ser na sua cidade. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo. E até a próxima. E aí E aí E aí